Bom, o almoço de hoje vai ser uma carne com verdura, já coloquei a carne aqui, como é para três pessoas, aqui tá bom demais, aí agora vou deixar ela ferver um pouco para depois pegar pressão, para ela curtir bem esse tempero, aí a carne tá temperada com cebola, corante, cominho, hortelã, cebolinha e favaca grossa. E agora a gente vai preparar a verdura. Aqui foi o tempero que eu acabei de usar na carne, só ficou esse restinho aqui que eu vou colocar no macarrão, só esse pouquinho. E aqui como eu falei tem cebola, coentrinho, cebolinha, favaca, só faltou o tomate que acabou, então vou colocar molho de tomate, polpa de tomate que eu tenho aí. Bom, aqui a verdura que eu vou colocar, que é abóbora, que eu já vou limpar agora, aqui temos o giló, abóbora e aqui eu tenho o repolho. Na realidade a gente usa o que tem, né? E batatinha só sobrou essas duas. Vou limpar isso aqui, descascar abóbora, limpar tudo, descascar batatinha, enquanto a carne cozinha. Aqui já está a água do macarrão no fogo, vou colocar um pouco de óleo e sal. Agora eu vou colocar o macarrão, que já está quase fervendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, a carne agora já está no ponto, agora eu vou colocar a verdura. Bom, primeiro eu vou colocar o machixe, que são verduras mais duras de cozinhar, né? E colocar um pouco de água, deixar ferver um pouco e colocar as outras verduras. E o repolho também, é uma das primeiras que eu tenho que colocar. E essa casca aqui, vou usar na minha hortaliça ali, para adubar. Aqui eu já tenho limpo o giló, o repolho e aqui a abóbora. Mas, primeiro vai, e a batatinha está aqui embaixo. Agora, primeiro vai cozinhar o repolho e o machixe, depois coloca a abóbora e a batatinha. Faltou cenoura, faltou quiabo, que no momento não tem. Pronto, aqui agora vai para o fogo, ferver um pouco, para depois eu colocar as outras verduras. Bom, já ferveu bastante. Agora eu começo a colocar a batatinha. e a abóbora. E sempre eu vou colocar um pouquinho de água e olhar o sal também. Vigiló. Faltou o quiabo, que o quiabo que dá o sabor. Só que eu fui ver ali e não tinha. Então, a gente faz o que tem. Aqui já tem o macarrão pronto para acompanhar. Bom, aqui é o almoço. O resultado do almoço aqui é o pirão de abóbora que eu fiz. Repolho, giló. Bom, aqui é o resultado do meu almoço. Pirão de abóbora, repolho, giló, abóbora, carne e macarrão. Aqui temos a verdura que eu cozinhei hoje. Vou pôr o almoço, carne, repolho. Batatinha. Aqui está o molho que eu acabei de fazer para acompanhar. O suco de acerola. É o meu almoço de hoje. Aqui está o pirão de abóbora. O macarrão que eu fiz. E o cozido de verdura. Faltou quiabo que não tinha. E o pirão. Esse pirão eu faço com abóbora. Cozinho junto com a verdura. Depois machuco, machuco. E faço aquele escaldado. Machuco bastante a abóbora e faço escaldado. E esse suco bem forte de acerola. Não gosto de suco ralo. Eu uso meio quilo de acerola, de polpa, para fazer o suco. E esse é o almoço do dia. 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 E esse é o almoço do dia.